Então segura essa massa ai meu parça Ai, dá isso, dá isso nisso, dá isso nisso Tomou stun ai meu parça? Tá difícil pra ti ai meu parça? Tá difícil pra ti? Respeita a minha história seu imundice SÓ LÊI UM FAKER! LIXO! Respeita a minha história ai seu cú de igualipito Suco de tijolo Ah, te fuder porra